A paz é Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao canal da Família Romano. Eu sou a Teresa Cristina e Deus te abençoe por estar aqui conosco. Estamos, hoje acordamos bem cedo, já está bem quente e estamos indo no culto de jovens que fica aqui a poucos quilômetros da nossa morada, em Segur de Calaféu, fica em frente à estação de trem. Se vocês desceram ali na estação de trem e perguntar do lado direito um restaurante brasileiro aonde fica a congregação, eles te indicam subindo, passando a carreteira, que a gente fala carreteira aqui, é a avenida. Depois, essa mesma avenida que está passando aqui, ela passa lá próximo da igreja e a igreja fica na avenida de trás, na estrada de trás, bem discreto, uma rua bem discreta, vou estar mostrando tudo para vocês, ficaria mais ou menos 500 metros da estação de trem de Segur de Calaféu. É bem facinho chegar aqui na congregação aqui da nossa região, aonde será a nossa nova comum. E a Alice hoje vai no culto de jovens? A Alice, a Alice, a Abraão, nós vamos congregar. Faz quase dois anos que nós não íamos no culto de jovens presencial e aqui também não estava tendo culto de jovens presencial, retornou agora recentemente, vai fazer um mês. Em Portugal ainda vai retornar agora, acho que dia 1º de outubro. Nós estava tendo em Portugal culto de jovens online, né filha? Vai ser a primeira vez que a gente vai ir no culto de jovens aqui na Espanha e vamos mostrar tudo para vocês, vamos ver como que é, né, os cultos de jovens aqui. Deus abençoe. Chegamos aqui na igreja, eu passei essa semana aqui do lado. Eu vim aqui na casa de uma brasileira, que ela me deu umas coisinhas para a minha casa. Eu vim buscar, passei em frente à igreja e não vi a igreja, gente. É num lugar muito desespero, numa rua bem calma. Aqui, a 9 quilômetros da minha casa. Meu esposo está dizendo que é 5 quilômetros da nossa casa. 3 minutos de carro. Congregação que está na Espanha, sim. As igrejas daqui estão todas discretas, pessoal, olha. Do lado de um bairro residencial fica aqui a congregação. As igrejas aqui são assim, pequenininhas, discretas. Até hoje o órgão não abriu, que não tinha organista. Tem sistema de ar-condicionado, está bem geladinho aqui dentro. E são assim, todas as igrejas da Europa, a maioria delas, praticamente 90%, são assim em prédios bastante discretos, sem janela, em áreas residenciais. Essa sala de oração é bem grande, mas hoje só tinha 20 irmãos aqui. Ali é o banheiro, né, para os meninos. Fica bem aqui ao lado. E o banheiro das irmãs fica ali. Ficou o porteiro, o cooperador. Só tinha 5 irmãs, 3 menininhas, 8 irmãos e 5 menininhos. Com o Abraão, contando com o Abraão. A igreja. Aqui. E aqui é o átrio, aqui onde fica o porteiro. E aqui é a saída da igreja, bem discreta. Bem bonitinha, né? Uma casa de oração bem simples, bastante discreta. A mocidade aqui ainda é menor do que onde eu congregava em Turquia. Em Turquia eu tinha mais de 50 famílias brasileiras. Aqui as casas de orações são assim, em lugares discretos. Geralmente em garagens, em áreas comerciais. As igrejas também lá em Portugal são todas assim. A sala de oração, que é a central lá de Calas da Rainha, se vocês não passarem com atenção, vocês não conseguem ver. A igreja é bem discreta, fica ali ao lado da rodoviária. Ali ao lado do terminal rodoviário. Ali em Calas da Rainha. Tem a central, tem tanque de batismo e tudo. Mas não tem janela. Parece uma garagem, né? Mas deixamos nosso carro aqui, né? Porque aqui é contramão. Olha a plaquinha de contramão. Não pode entrar carro aqui. Só descer. E agora nós vamos pra casa. Aqui é um bairro, um lugar muito tranquilo, muito sossegado. Tem parque. As casas, igual ali a beira da praia onde a gente mora também. Fica 5 quilômetros da nossa casa. E agora aqui vai ser a nossa nova comum. Gostou, filha? Eu amei. E o culto hoje foi todo em espanhol, né? Presidido em espanhol, em castelhano. Palavra, recitativo. Eu só não entendi um pouco. O Abraão não entendeu muito, mas no início é assim mesmo. Que culto lindo, que benção. O culto foi todo em castelhano. Recitaram em castelhano. Oramos o Pai Nosso em castelhano, as crianças. Tinha só nem 10 criancinhas na igreja hoje. Muito pouquinha irmandade tem aqui. E à noite nós vamos voltar. Aqui é o bairro de Segute Calafel. E a mais à frente é Cunite, né? Onde a gente vive. Muito tranquilo, gente. As ruas são vazias. Muito tranquilo aqui. E hoje, pra uma de semana, domingo. Quase não se vê ninguém nas ruas, né? Todo mundo na praia. E essa é a estrada da nossa casa. Cai lá em casa, né? Estrada rapidinho. Só não dá pra vir a pé aqui andando, que é muito calor. A gente não consegue andar a pé aqui, não. E acabou o culto. Viemos comer, né? Comer feijoada. Aqui no restaurante brasileiro. Abraão queria experimentar feijoada, né? Presente de aniversário pra Alice. Né, Alice? Tá gostoso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.